Olhando a lua, sozinho na madrugada, sentado na calçada, esperando você voltar. Andando na madrugada, bate uma saudade, não, não tem jeito, solidão parece com uma faca, cutucando no meu peito. Cada dia um sofrimento, uma dor, um tormento, dói na alma, tá doendo essa distância, a volta vem depressa, já perdi a calma. Olhando a lua, sozinho na madrugada, sentado na calçada, esperando você voltar. Tanta saudade sua, aperta o meu coração, não há dor maior que a paixão, volta logo, tô a te esperar. Olhando a lua, sozinho na madrugada, sentado na calçada, esperando você voltar. Tanta saudade sua, aperta o meu coração, não há dor maior que a paixão, volta logo, tô a te esperar. Meu parceiro de banda motriz, Billy, chega junto pra cantar comigo, sozinho na madrugada. E aí, Dilvo, agora você não está mais sozinho, tamo junto. Cada dia um sofrimento, uma dor, um tormento, dói na alma, tá doendo essa distância, a volta vem depressa. Já perdi a calma, olhando a lua, sozinho na madrugada, sentado na calçada, esperando você voltar. Tanta saudade sua, aperta o meu coração, não há dor maior que a paixão, volta logo, tô a te esperar. Tanta saudade sua, aperta o meu coração, não há dor maior que a paixão, volta logo, tô a te esperar. E estou a te esperar.